Eu queria aproveitar, vocês não sabem, mas eu vou lhe dizer que eu fui muito questionado quanto a minha vinda aqui, mas não é pouco, muito questionado. Então eu vou deixar claro para você e para todos que estão assistindo a esse postado, por que eu aceito estar aqui, por que eu estou aqui. O Brasil me deu tudo, e quando eu falo Brasil, são os brasileiros. A generosidade brasileira me deu tudo na vida. Eu sou muito grato, eu sou muito grato a todos os brasileiros. Eu não consigo dividir, eu não consigo separar, Eu não consigo criar uma fronteira entre um e outro. Eu não consigo ofender e denigrir nenhum brasileiro, independente de onde ele vem, no meio social dele, das origens dele e das ideias deles. Eu não consigo, eu não me autorizo isso, porque eu estou devendo muito a todos. Respondi a pergunta que me foi. É incrível, cara, porque para nós é muito importante isso, sabe, o que você falou agora. Porque realmente, você vê, a gente está falando aqui, prazeres da vida, de comida, nem tudo tem que ser política, posição. Eu não posso conversar com você, você não pode conversar comigo. É muito legal o que você falou agora, cara. Eu queria colocar isso, colocar na mesa. Estou devendo. A todos. Muito legal, cara. Muito bom, é corajoso também de compartilhar isso aí, muito legal. Muito legal. Eu sou autêntico. Esse é um traço da minha personalidade que não vai mudar nunca. Eu sou autêntico. Eu devia ir grosso, eu devia isso, eu devia... Eu não sou grosso. Eu falo as coisas, coloco na mesa. E quando você coloca o que você pensa na mesa, com sinceridade e respeito... Isso, que é importante. Você acaba querendo não incomodar. Principalmente quem não tem essa veia. Eu acho que a gente fica com essa veia. Eu acho que eu acho que você tem uma coisa que fica com essa... Eu acho que eu acho que eu não tenho aqui. Eu acho que a gente tem certeza para o que você acha que você espera. Obrigado.